Mais um dia de palestras aqui na NRA Show 2022 e um dos temas abordados aqui nesta segunda-feira foi a digitalização dos restaurantes, dos bares e restaurantes do setor. Um dos painéis aqui mostrou justamente quais são os hábitos dos restaurantes, dos bares que têm alta performance quando se fala em tecnologia, quando se fala em digitalização. E foi divulgada uma pesquisa aqui muito interessante que pegou consumidores dos Estados Unidos, de todo o país para dizerem justamente como é a relação deles com essa digitalização, o que veio para ficar, muita coisa veio da pandemia a gente sabe que o food service não era um setor tão digitalizado quanto o varejo, por exemplo, antes da pandemia mas se viu obrigado a fazer isso, a implantar tecnologias, atendimento digital, porque as pessoas ficaram em casa e os restaurantes ficaram fechados e isso tudo veio para ficar. Essa pesquisa mostra que os restaurantes aqui, que os consumidores, aliás, os bares e restaurantes aqui nos Estados Unidos querem ter essa experiência online cada vez mais. Alguns dos dados dessa pesquisa, 63% dos consumidores dos Estados Unidos pedem no delivery hoje pelo menos duas vezes por semana, quer dizer, não dá para ficar de fora desse mercado. 58% preferem fazer esses pedidos no site dos próprios restaurantes. Então o que se falou muito aqui nessa palestra foi, não é que é para o restaurante ficar de fora dos grandes aplicativos, não. É preciso estar neles também, eles facilitam muito a vida e tem gente que conhece o restaurante justamente por esses aplicativos. Mas é fundamental também ter uma estrutura própria, um site, um contato ali com o cliente por um canal próprio porque os consumidores valorizam isso. E 40% dos consumidores, 40%, um número muito grande, trocam de restaurante se ele não tiver nenhuma digitalização. Quer dizer, se ele não tiver, por exemplo, a possibilidade de se fazer pedido online. É um número bastante expressivo, né? Mostrando aí que as empresas têm mesmo de, as que ainda não fizeram isso, né? Têm de correr atrás dessas plataformas, enfim, dessa digitalização. A pesquisa mostra ainda outras coisas relacionadas à tecnologia dos estabelecimentos que dizem respeito, não ao delivery, mas a outros aspectos aí da operação. Por exemplo, é muito importante que os restaurantes, segundo essa pesquisa, mimem o seu consumidor mais VIP, aquele consumidor que vem com mais frequência ao restaurante, forneçam para eles promoções exclusivas ou apresentem para eles produtos em primeira mão, lançamentos, né? Deem a oportunidade de eles experimentarem primeiro, por exemplo. 65% dos consumidores dizem que querem, inclusive, receber promoções online e estão dispostos a fazer isso, enfim, a receber, né? Estão ali receptivos a isso uma vez por semana, uma frequência até bastante alta. E é muito importante também que os restaurantes façam a customização dos dados dos clientes. Isso se mostra muito assertivo, tem se mostrado muito assertivo, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, fazer esse atendimento customizado com base nos dados que se coleta dos clientes por aplicativos ou por sites próprios, para que na hora de oferecer esse desconto que eu comentei ou essa experiência diferente, ela seja realmente personalizada, adequada para aquela pessoa. Outro aspecto tratado sobre digitalização de bares e restaurantes aqui na palestra foi a questão do atendimento na mesa, né? Os consumidores, depois que os restaurantes reabriram, né? Primeiro os restaurantes ficaram fechados ali por um bom período na pandemia, depois reabriram, mas ainda com restrições de atendimento. As pessoas tinham que ficar na mesa e fazer o pedido, por exemplo, olhar o menu num QR Code, né? Olhar ali o que estava à disposição, fazer o atendimento ainda sem contato com o atendente. Isso as pessoas provaram e gostaram. Isso ainda é muito comum aqui nos Estados Unidos e os consumidores querem e gostam sim, querem que isso continue sendo feito. Outra coisa que os consumidores daqui apontam é a questão do pagamento. Eles querem o pagamento facilitado. Não tem mais aquela história de ter fila no estabelecimento, não querem mais isso. Se acostumaram a não ter fila, né? Seja aquela pessoa que está passando rapidamente para pegar alguma coisa e sair, seja aquela pessoa que está pedindo vários pratos no restaurante, ela quer pedir a conta, fazer o pagamento quando ela decidir. Então é importante que esse pagamento possa ser feito por ela sozinha, por um aplicativo, por exemplo, ali mesmo na mesa. Que o atendente venha até a mesa e faça, agilize, acelere esse pagamento por parte do consumidor. E outro dado aqui para finalizar, muito interessante, é que lista de espera online é algo também que os consumidores gostam muito, se acostumaram aí. 82% dos consumidores dos Estados Unidos querem essas listas de espera online, quer dizer, para sair de casa só quando estiver mais perto já de ser atendido, né? Ser avisado ali pelo aplicativo e tudo mais, facilitando a jornada do consumidor. Esses foram alguns dos insights aqui, então, de restaurantes que performam bem, que estão indo bem, muito bem, aliás, quando se fala em tecnologia, em digitalização do setor. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto